Fala galera, beleza? Estamos aí para mais um vídeo aqui, estou trazendo outro jogo de terror. Pô, vocês devem estar perguntando o que aconteceu, queimou a luz, queimou... não, clima de terror. Vamos assim mesmo no escuro, bora lá. O jogo é... Leo, Fifi, sei lá, está aí, ó. Sobilingue, não sei falar esse daí não. Mas esse daí, vamos lá. Deixa eu ver como é que abre isso aí. Ó, a casa já está como? Só nas velas, acabou a luz, trovão comendo solto. E aqui é o seguinte. Já sai, não quero ler nada. Quem estiver vendo esse vídeo aqui, antes do dia 30 do 10 de 2019, pode ir lá na Epic Gaming, que esse jogo aqui está de graça lá. Fala. Que coisa horrível. Um neném barbudo, está amarrado. Está doido, ele está segurando o papel ali como? Vamos lá, chave. Pegamos o conteúdo aqui. Olha essa merda aí. Chave aqui. Deixa eu ver aqui. Vou botar outra aqui, ó. Trancado. Agora a gente está quase criando assim, não. Não é mais com esses bonecos aí, ó. Aqui, esse aqui. Esse aqui está apontando para mim, essa velha. Está doido. Horrível. Sai. Sai. Sai para lá. Só bagunça, só bagunça. Joga fora. Está doido. Isso aí é... Isso aí é de criança ruim. Vamos atrás do bicho agora. Vamos ver onde... Onde o problema está. Vamos atrás. Já achando que vai... Vai intimidar a gente, mas não. Vamos ver aqui. Pô, isso aqui está trancado. Abriu. É. Vamos ralar daqui. Vamos ralar daqui. Ué? Isso aqui não é uma sala? Pô, bicho ruim está aqui, hein. Isso era uma sala. Não era isso daí, não. Está doido? Ué? Caraca. A pessoa não chegou a bater. Maluco. Tem uma foto na minha cara. Agora está bom. Agora está bom. Vamos lá. Ó, já mudou. Sai da porta. Era uma coisa. Tu entra na porta e vira outra. Estou entendendo esse jogo. Ae, afoga, hein. Não sei. Não sei. Dá para pegar nada aqui. O jogo é das pinturas dos infernos. Não sei. Pera daí. Não. Não sei. Tem nada aqui, não. Tem algum lugar aqui para aparecer o código. Não é possível. Ó. Está maluco. 548. Quero nem ver o que vai ser daí. O que vai ser daí. O que vai ser daí? É o que vai ser aí? Deixa esse anel aí, não mete mais a mão dele, não. Já fecha tudo aqui. É o jeito, é o jeito. Me deixa embora, me deixa embora, me deixa sair daqui. Isso não tá legal. Preciso mexer na minha frente que sem ninguém. Não é possível. Não vou nem comentar nada. O rato, o rato. O rato tá zando. Ei. Tá. Ó. Ó. Agora tá ficando legal. O corredor é muito longo assim, dá merda, cara. Corredor muito... Ó, ó, ó. Tá mal, Lu. Já corre. O rato tá aqui. O rato tá aqui. Eita merda. Olha lá, sumiu. Mãozinha dele aqui, ó. Tem alguém aí? Ó, merda. O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? Começaram a chorar sangue. Tá maluco. Esse aqui não tá muito bom não, que eu vou embora. Bora, tchau. Bora, tchau. Fica aqui, não. Sai. Ué? O nero corredor. Entendi, mas não compreendi. Não compreendi. Sexta-feira 13 não, hein. Sexta-feira 13 tá vindo. Trazer mais. Esse é um especial... Especial de domingo. Um joguinho diferente pra vocês. E esse aqui mesmo, o terror pega. Um recado pra vocês também, né? Se vocês quiserem, o jogo tá lá de graça. Acessiva a todo mundo. É sobre o tempo de nós conversarmos, não você acha? Quer dizer, eu te vejo na minha casa tantas vezes, e ainda não consegui nunca encontrar o corredor de te afastar diretamente. Não até agora. Um por aqui. Caraca, duas só pra escolher o rosto. Escolho logo e tá trancado. A sorte, amigo. Vai chorar em outro lugar. Não quero saber o teu nome. Uma mulher chorando. Coisa horrível. Ó. Negócio disso. Vai voltar pra cozinha? Essa outra cozinha é a mesma. Pra vampira aqui, ó. Já tá caro. Logo, ó. Ali uns alhos aqui na porta. E é isso aí. Ó, ó, ó. Que merda essa, cara? Ó. Ó. Tô invadindo. Tô invadindo aqui. Tô aqui no canto aqui, recolhido. Vou me trancar aqui, mano. Ó. Ó. Que isso? Que isso, cara? Pronto, eu procurou uma canva. Eita. A bochecha tinha um canva. Eu tive que encontrar uma canva. Não uma dessas bochechas. Ela precisava ser tão firme como uma razor. Então eu usava uma razor, na verdade. E então, cuidando de que flam a pele. Fala demais, cara. Fala demais, cara. Fala demais. Bora, bora. Por aqui. Outro rato. A rata azana. É tremendo, ó. Fui que frio. É, uma som de flamingo ali. Do mal, aqui, ó. Tem uma aqui que tá rodando até agora. Vai embora. Então é isso aí, galera. Viram que o jogo é do mal mesmo. O jogo horrível. Esse é o jogo do mal. Quem joga se tiver coragem. Não vem. Não vem sem coragem que não vai jogar. Não adianta. Então é isso aí, galera. Se gostaram do conteúdo, pede mais aí. Que eu continuo a gameplay dele. Esse aqui é o No Offline, a Moto História. É isso aí. Salve a todos. Valeu. E aí E aí E aí E aí